Tu não tens Facebook, não? Não. Vais criar uma página hoje? Hoje não. Queres que eu crie? Eu crie. Vais criar. Ah, é só porque eu quero. É. E vais falar nisso depois? Vou falar nisso depois. Vamos ver, para a semana vais ver como é que está a página. Página oficial. Pedro Teixeira. Nós temos o Pedro Teixeira na produção. É que é. É logo uma menina que disse... Uh! Eu quero ir lá pôr likes! Não é? É a Caterina, é a Caterina. É a Caterina. É a Caterina, é a Caterina. É a Caterina.